Oi gente, tudo bem? Eu vim mostrar pra vocês hoje as fotos de uma encomenda que eu peguei pra uma festa infantil semana passada. O tema da festa foi Carros da Disney, do Relâmpago McQueen. E caso tenha alguma mamãe que esteja fazendo a festa do filho no mesmo tema, eu espero que você possa tirar algumas ideias e caso você queira conhecer o meu trabalho, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. As cores que eu usei pra essa festa foram as cores vermelho, amarelo, preto e branco. A mãe pediu que eu destacasse mais o amarelo e o vermelho pra as cores ficarem mais vivas. Os dizeres que eu utilizei foi Três Aninhos Davi. Esse foi o convitinho que eu fiz para o aniversário. No lugar de colocar os dados, eu usei o modelinho de um ingresso como se fosse o ingresso da corrida. Ali do ladinho tá escrito ingresso VIP e o código de barras. Abaixo dele tá escrito Terceiro Aniversário. No corpo do convite eu coloquei Copa Pistão Terceira Grande Corrida. Utilizei um mini tubete recheado com mini confete e um semáforo em 3D. Esses foram os toppers para os docinhos em forma de plaquinha de trânsito, setinha, semáforos. Usei também as marmitinhas. Três Aninhos Davi e embaixo escrito Obrigado pela presença. Dentro eu recheiei com balas sortidas. Jujuba, bala de coco, bala macia, essas coisas. Essas foram as caixinhas de acrílico no tamanho 5x5. Para o acabamento eu utilizei a fita de setinho preta com uma meia pérola e recheiei com balas corações branco e vermelho. No kit também tinham essas garrafinhas, que foram garrafinhas pet da tampinha preta no metal. Dentro eu coloquei mini confete na cor amarela. Fiz também os tubetes de 13 cm recheado com jujuba e a tampinha amarela. Tivemos também as latinhas na cor vermelha e dentro eu recheiei também com bala coração, só que brancas. Os cones que eu recheiei com bala de coco e fiz o acabamento com fita de setinho preta. Essas foram as lembranças que foram entregues para as crianças no final da festa. Isso daí é uma vasilhinha de colocar bolacha, de carregar um lanchinho para as crianças, super útil, porque é uma coisa que a criança usa depois e a tagzinha é obrigada pela presença da Vi Três Aninhos. Esses foram os centros de mesa que a mãe viu na internet e pediu que eu fizesse semelhante. Eu usei a caixinha de MDF nas cores vermelhas e amarelo com a pista e o carrinho em biscuit. Esse carrinho não fui eu que fiz, foi uma das minhas fornecedoras, mas eu achei ele muito lindo. Ele ficou bem baby, barrigudinho, ficou uma graça. A mãe disse que os convidados amaram todos os personalizados, o que me deixou muito feliz. Então, se você também gostou, não esqueça de dar um joinha no canal, ajuda a divulgar o canal, compartilhe. Eu tenho certeza que vamos alcançar muitas outras mamães que também buscam várias coisas, várias ideias para as festas. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.